É pessoal, cada vez mais o metaverso fará parte do nosso dia a dia e a gente tem como forte indicativo, tal afirmativa, o fato de que grandes empresas estão adentrando ao metaverso, estão tendo uma participação muito presente nisso. Então, os comentários a respeito desse assunto. Meu nome é Marcos Eduardo, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sininho das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece no mercado das criptomoedas no Brasil e no mundo. Deixe um like no vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você. E o segundo link na descrição é referente a um robô de operações que trabalha com vários corretores de criptomoedas e você não paga licença de uso, você paga uma porcentagem do seu lucro. E eu digo isso e ressalto isso porque justamente os robôs são assim, você paga uma licença e já era, você ganhando ou não ganhando dinheiro, eles já ganharam o deles. E esse robô especificamente é só uma porcentagem do lucro, se você não tem lucro, por consequência, você não tem nada a pagar. Então eu te convido aí a conhecer, é o segundo link. Então eu dito isso, eu vou compartilhar aqui com vocês essa matéria que você não entende, é grave. Então o Banco 24 Horas, a maior rede de caixas eletrônicos do mundo, anunciou a inauguração do seu primeiro espaço no metaverso. A unidade está instalada no metaverso do GTA Holy Play, o GTA RP, por meio do servidor MetaSoul. Com 74 caixas eletrônicos espalhados pelo Banco 24 Horas e na cidade virtual, os gamers agora podem depositar ou sacar a moeda do jogo cifrão GTA. E usá-las para comprar skin, casas, roupas, outros projetos, além de serviços, ou seja, com as conquistas do avatar no metaverso, será possível sacar e comprar o que quiser dentro do game. Abre aspas. Nossa ideia é ampliar o alcance dos serviços do Banco 24 Horas e incentivar o uso dos caixas eletrônicos no metaverso e se aproximar ainda mais de diversas gerações. Esse quem declarou foi Luiz Fernando Ribeiro Lopes, gerente de plataformas digitais da TechBank. Eu já joguei o GTA RP, só que a época que eu utilizei justamente era um serviço ainda muito precário, até porque não é a própria Rockstar desenvolvedora do GTA que faz isso. São as pessoas que pegam a base do jogo GTA, geram o metaverso, geram o lugar para você conviver, para você poder jogar, para você viver, entre aspas. E, por consequência, agora várias empresas estão começando a patrocinar esses servidores e eles gradativamente começam a profissionalizar-se quanto a isso. Recentemente a gente teve até, se não me engano, foi a cerveja Brahma que estava patrocinando o metaverso. E aí teve um rapaz aí que era muito importante naquele metaverso, um digital influencer que promovia bastante. Ele pegou e falou mal da cerveja e ele não estava sabendo que a cerveja estava patrocinando e ele foi expulso daquele metaverso. Mas, então, isso daí é um forte indicativo de que, embora agora o metaverso comece a decair um pouco, não só por conta da queda do Bitcoin, mas porque já estamos na próxima tendência, que é a inteligência artificial, ainda assim o metaverso se fará presente no nosso dia a dia. E as empresas que não investirem nisso vão ficar de fora. As pessoas que não colocarem dinheiro em ativos que sejam plausíveis e tenham uma utilidade realmente verdadeira atrelada ao metaverso, também podem acabar se arrependendo em determinado ponto. Então, com isso, eu vejo que o mundo todo vai ficar impregnado com esse negócio de metaverso. Nossa, Marcos, mas você fala isso daí como se fosse algo negativo, algo pejorativo. E eu realmente vejo que existem diversos benefícios em relação ao metaverso, mas as redes sociais que tanto nos aproximaram das outras pessoas também muito nos afastaram. Então, eu vejo que hoje só vejo um bando de pessoas viciadas em redes sociais e conteúdos inúteis. E não porque os conteúdos são inúteis necessariamente, não porque aqueles que produzem são, produzem conteúdo inútil diretamente, mas porque é isso que elas querem. Ninguém, a maior parte das pessoas não busca nada instrutivo, não busca nada positivo. E eu vejo que o metaverso, no fim das contas, vai ser mais usado para o mal da humanidade do que propriamente dito para o bem. Eu sei que é complicado dizer um negócio desse, principalmente em um canal que fala a respeito de Bitcoin e criptomoedas. Eu entendo que existem muitos entusiastas em relação ao metaverso, isso daí é uma coisa muito bacana e tudo. Mas a gente tem que colocar na balança, e aliás, a gente tem que falar a verdade, né? Eu, pelo menos, me sinto na obrigação de falar a verdade e falar pelo menos aquilo que é a minha opinião para vocês. Então, no sentido de ganhar dinheiro, tokens atrelados a metaverso tendem a crescer muito, o Sandbox, né? Tem aquele outro, esqueci o nome agora, desculpe. E até o próprio Axie Infinity, né? Embora não seja diretamente metaverso, tem uma ligação ali por ser blockchain game, enfim. Então, são moedas que tendem a crescer bastante, mas ao mesmo tempo, eu vejo que muito do que tem aí não vai ser só praticidade. Talvez a maior parte vai ser só trazer deficiência para o ser humano, né? Eu vejo até o pessoal falando, nossa, que legal, né? Poder pôr um óculos e interagir em uma reunião de negócios com outra pessoa e tudo. Bom, você poderia só fazer uma chamada de vídeo, não precisava diretamente de um metaverso, né? Agora, se você fala de entretenimento, eu entendo perfeitamente. Mas as pessoas já estão falando em várias outras coisas, utilizadas, trabalhando dentro do próprio metaverso em si. Bom, essa daí é a minha opinião. Sei que não é algo muito popular e que as pessoas vão gostar, mas é isso aí que eu penso. Muito obrigado por ter assistido e até mais. Até mais.